Música Direto aqui da clínica do doutor Carlos Cuívin, de cirurgia plástica, hoje nós vamos falar sobre abdominoplastia. Doutor, esse é um assunto polêmico, não é? Porque a gente quando fala em abdominoplastia, normalmente o que nos é a cabeça são aquelas pessoas que a gente vê na beira da praia, que tem o estômago bem saliente, com a parte da barriga chapada e aquele umbigo feito. O doutor acabou de me dizer que essas, que a gente nota, são as que não estão cobertas, não é doutor? É sim. Porque não é pra notar, não é? O índice de satisfação das abdominoplastias é dos mais altos, toda cirurgia plástica. Uma cirurgia que tem uma satisfação muito grande. Às vezes, algumas pessoas têm a sensação de que o umbigo não fica tão legal, ou que a região do estômago não fica tão legal, porque na praia, a gente olhando, o que chama a atenção é o que não está legal. Claro. Tem várias pessoas que, se o umbigo ficou direitinho, a pessoa não engordou depois do procedimento. Sim, tu tem que continuar cuidando. Tem que continuar cuidando. O estômago está certinho no lugar, e o umbigo está bonitinho, passou, ninguém viu. Então, assim, é muito comum o umbigo ficar bem discreto, fora do biquíni. Sim. A cicatriz fica bem escondidinha no outro biquíni. Sim, é imperceptível. E um ossinho aqui da zona do biquíni até o outro, como se fosse uma cesárea um pouquinho maior. E o umbigo é refeito. Existem diversas técnicas para refazer o umbigo. Algumas mais discretas do que outras. Então, o umbigo, normalmente, é uma preocupação das pacientes, e ele costuma ficar muito bem. A imensa arteria fica muito bem. Se não é uma infecção, se não abrir o ponto, o umbigo fica direitinho. Se a pessoa engorda muito depois da cirurgia, ocorre um aumento da gordura visceral. Então, ela vai se localizar. E normalmente provoca um aumento da região do estômago. Aqui, tá? Se a pessoa perder aquele peso, não é que ele vai para o lugar de novo. Para o outro lugar. Então, o abdômenoplastia não é uma garantia que a barriga vai ficar sempre chapadinha no lugar. Sim, a gente tem que fazer a parte da gente também, né, doutor? Tem que cuidar. Então, assim, porque normalmente essa região do estômago é uma queixa âncora. A pessoa vai fazer a paz por causa disso, pelo excesso de pele e por uma distensão na região do estômago. Então, a gente já fez. Se o paciente está muito acima do peso, a gente pode emagrecer um pouquinho, tá? Se aquilo ali é gordura, é fácil de tirar uma aspiração. Tá, como é isso? Se a gordura é... Ela pode ser associada a... Pode ser associada a uma lipoaspiração. Tá, muito bom. Se aquele estômago saltadinho está associado a uma acúmula de gordura visceral muito intenso, aí a gente já avisa a pessoa, olha, se quiser fazer a plástica, não quiser estar com o peso, vai ficar um pouquinho ainda salinho. Claro. Aí a pessoa vê se costuma fazer isso, se vai ficar do jeito que ela vai agradar ou não, tá? Normalmente a situação ideal é a pessoa não ter muita gordura visceral acumulada, às vezes ela tem que fazer uma dietinha antes de fazer a plástica, tá? Por quê? As outras coisas a gente consegue melhorar. Então, tudo que for gordura externa, a gente associa uma lipoaspiração e diminui. O que for de pele a plástica é exatamente para diminuir a flacidez de pele. Então a gente consegue tirar o excesso de pele, aspira o que tem para aspirar e faz uma plástica na musculatura, que é o que diminui essa sensação de estômago alto. Então a lipoaspiração... Para diminuir gordura localizada e os pneuzinhos, tá? Essa é a primeira etapa da cirurgia. 20, 25 minutos. Em seguida a gente remove o excesso de pele. Então assim, toda aquela pele que está sobrando é removida. O restante da pele é transformada. Claro. E o último procedimento é a plástica na musculatura, que é feita daqui até aqui, onde a musculatura que também fica rasgada depois das gestações, ela é colocada no lugar de novo. Então a gente faz uma... E daí a gente tem a variabilidade de sombra. A musculatura é acintada, assim, ela fica bem tracionada para trás, que provoca essa redução do estômago e um acinturamento também. Porque ela é puxada para o meio. A plástica na pele é puxada para baixo e a plástica muscular é... E deve melhorar alguma coisa nas costas também. E a postura, normalmente a postura. Porque a musculatura, se a musculatura está para frente, a pessoa compensa com a coluna. Claro. Quando a musculatura se encaixa de novo... É como se tu tivesse com uma cinto. A postura melhora. Então, assim... E a última coisa é o umbigo. Termina o último ponto do umbigo, terminou a plástica. Essa parte não pode ser feita correndo, porque a pessoa vai ficar tão... Você pode imaginar, a pessoa vai ficar tão contente com a retirada daquele excesso de pele, que não vai nem dar bola para o umbigo. Ela fica feliz com a plástica, mas daqui a uns 3, 4, 5 meses, ela se acostuma com aquele ganho. Claro. E ela vai começar a reparar nos detalhes. E o umbigo é o detalhe mais importante. Claro. Porque ele que vai determinar se uma plástica está natural ou não. Uma série de coisas, mas o umbigo é uma dessas coisas mais importantes. A plástica boa é aquela que tu não percebe que está feita. Exatamente. E o umbigo, quando a gente não percebe muito umbigo numa plástica, é porque ele está bem feito. Então, assim, quanto mais discretinha a cicatriz, quanto mais escondida dentro do umbigo, que ela não fique à mostra, aquele umbigo vai estar discreto. Então, assim, tem técnicas para não deixar o umbigo só um risquinho, ou muito arredondado. Mas vocês fazem a parte de vocês, como profissionais, e a gente tem que fazer a da gente. Com certeza. Cuidando depois. Semana que vem nós voltamos com o Dr. Carlos Quilin.